TUC CHIPS 4x9, resolução HD+, 720x1600 pixels, uma densidade de 270 pixels por polegada, bom no quesito tela, o Poco M3 leva um ponto, pois ele tem uma resolução maior. Agora no hardware, o Poco M3 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 662 com 4GB de memória RAM, 64 ou 128GB de armazenamento interno e atinge até 185 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Moto G20 tem um processador da Unisoc, o T700, com 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento interno e atinge até 142 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Poco M3 está melhor, pois apesar dele ter um desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark, ele tem um armazenamento interno maior. Agora em câmera, o Poco M3 tem uma câmera principal de 48MP, uma lente macro de 2MP e uma lente para o modo retrato de 2MP e sua câmera frontal é de 8MP. Já o Moto G20 tem uma câmera principal de 48MP, uma lente grande-ungular de 8MP, uma lente macro de 2MP, uma lente para o modo retrato de 2MP e sua câmera frontal é de 13MP. Agora em só as outras especificações, o Poco M3 tem 6.000 mAh de bateria e o Moto G20, 5.000 mAh de bateria. Ambos têm USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e o Moto G20 conta com NFC e o Poco M3 não conta com NFC. Bom, no quesito bateria, o Poco M3 leva um ponto, pois ele tem 1.000 mAh a mais, que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.